Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade. Alegria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade. Alegria, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade. Alegria, alegria, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade. Alegria, alegria, alegria e glória. Alegria, alegria, alegria e glória. Alegria, alegria, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade. Os prêmios da loteria, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória.